Baby podemos suder na nossa macerate blue Vou ligar pro West Blue Me ligue se tiver precisando de mim Você tem um homem não otário aqui Andando pela casa pensando em você Estamos conectados querida, não posso te perder Confie em mim, não irei te machucar Seus troços me fazem pensar em te ter Seu cabelo me deixa louco Às vezes sou seguro Esse é meu puto fraco Você me amaria mesmo Baby podemos suder na nossa macerate blue Vou ligar pro West Blue Me ligue se tiver precisando de mim Você tem um homem não otário aqui Andando pela casa pensando em você Estamos conectados querida, não posso te perder Confie em mim, não irei te machucar Seus troços me fazem pensar em te ter Seu cabelo me deixa louco Às vezes sou seguro Esse é meu puto fraco Você me amaria mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí